Uai, gata, você só não é Cefa? Oi, mas eu vi, onde? Eu vi, tem onde, cara? E aí? Bom, é o seguinte... Não, primeiramente, primeiro de tudo, eu queria agradecer, eu queria agradecer a todo mundo que curtiu o meu vídeo da inscrição pro Corrida das Blogueiras. Eu quero agradecer a todo mundo que tá me apoiando, todo mundo que tá na torcida aí por mim. Obrigada! Se eu não for escolhida, pelo menos o meu vídeo foi um dos melhores, que eu sei disso, tá? Ah, brincadeira. Mas muito obrigado pela quantidade de acesso, pelos novos inscritos que veio pro canal no decorrer desse vídeo. Muito obrigado, sejam bem-vindos. E eu vou fazer o possível para vocês gostarem de estar aqui, é isso. Antes de tudo, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, pra você dar seu like nesse vídeo. Aqui na descrição vai estar o link do meu podcast, então você vai lá, ouça, que é tá close também. Ultimamente, não sei se vocês perceberam, but tá tendo um vídeo... Em uma semana teve mais que um vídeo. E isso foi resultado do tema do vídeo de hoje. É, eu estou desempregada agora. E é isso, gente. Estou desempregada, fui mandada embora, porque eu sou muito bonita, e eles não aguentaram a minha beleza dentro daquele lugar, não aguentaram. E o vídeo de hoje é sobre isso. É, arrume-se comigo para ser demitida. Sim, porque eu vou lá pegar a minha carteira pra dar baixa, na minha carteira pra mim ser demitida. E eu vou chegar lá com minha cabeça lá em pé, lá em cima. Sabe que eu não fiz nada de errado? E saí de lá. Então bora, e ser demitida. Só que tem um porinho. Eu vou lá ser demitida, montada. Porque eu vou bonita, eu vou bela. Eles pensou que eu ia lá com vergonha? Eles pensou que eu ia lá ficar humilhada? Aqui não, querida. Aqui os últimos serão os primeiros. E os primeiros vai tomar no cu. Vou atiçar o marido de todo mundo lá, causar ciúmes nas mulheres, nas varoas. E é isso, destruir famílias. Isso porque eu saio destruindo. Então bora lá. Olha, eu tô de Barbie, eu tô gostando muito. Tô muito gostosinho. Como nós vamos de máscara, né? Porque por causa do Covid-19. Porque até hoje eu não sei por que chamo 19, sendo que a pandemia aconteceu no ano 20. Mas ok. É, vamos lá, né? De máscaras. Ou seja, eles não vão vir daqui pra baixo. Então, eu vou aproveitar isso pra não me barbear. E com a máscara e maquiada daqui pra cima. Porque daqui pra cima eu sou uma mulher. Tá, primeiro eu vou fazer a sobrancelha, tá? Uma coisa assim, close, uma sobrancelha, close. Bom, eu trabalhava lá faz um tempo, sabe? Lá só tem hétero, sabe? Lá só tinha hétero e tal. E tipo, eu já trabalhei em vários lugares. Em um local predominantemente hétero, eu nunca tinha trabalhado, não. Agora eu sei porque eu fui demitida. O preconceito reina. E trabalhar com hétero é engraçado. E hétero que eu falo, tipo, todo mundo era hétero. Só que no meu setor, era só homem. Aqueles homens nojentos, faz gracinha. Eu sou assim, sabe? Eu sou fofa, eu sou bonita. Mas eu não levo desaforo, não levo. Que eu não sou nem uma cachorra. Ah, é o seguinte, não vou falar marca de produto, não. Que eu não sei fazer tutorial de maquiagem falando marca de produto, não. Eu sou muito lesada, sou muito lesada. Aí eu venho delimitando a minha sobrancelha, né? Aquela coisa assim, close. Pronto, delimitei, fiz minha sobrancelha. E agora a gente vai vir com o quê? Não sei. Vamos passar um corretivo na pálpebra. E fazer a sombra. Hoje eu quero uma coisa assim, bem mulher rica. Sabe, foi demitida, mas não tá preocupada. Não tá preocupada. Eu tô preocupada. Mas eu não quero demonstrar que eu tô preocupada. Então eu vou colocar o quê? Uma coisa assim, muito Kylie Jenner. Um marronzinho esfumado. Sabe, uma maquiagem carimbo. E um delineado gatinho esfumado. Uma coisa assim, foxy ice. Causar inveja nas ex-patroas. Eu acho muito a filha da putagem. Esse povo que abre vaga numa empresa. E fala que precisa de... Precisa de experiência. Você tem experiência? Não, amor. Eu não tenho experiência. Eu tô querendo entrar nesse trabalho justamente pra mim poder adquirir a experiência. Gente, olha. Essa beauty blender aqui, ela é de plástico. Silicone. E ela é perfeita. Por quê? Vou explicar por quê. Ela espalha o produto. E ela não absorve o produto. Ou seja, se o corretivo é de alta cobertura. Ou a base é de alta cobertura. Vai ficar três vezes mais alta cobertura. Porque a de... Essa aqui é a minha que tá surrada, tá? Eu sou drag queen. Tudo meu aqui é bagunçado. Esponja. Essa esponjinha aqui de... Sabe? Essa aqui, normal. Elas absorvem o produto. E não deixa ficar completamente com alta cobertura. Entendeu? Porque ela absorve um pouco do produto. E essa de borracha. Essa esponja de borracha aqui. Ela não absorve o produto. Ou seja, mais alta cobertura pra você, lindona. Para desse trem de pegar só quem tem experiência. Porque tem muita gente que não tem experiência, mas tem vontade de aprender. Você vai estar fazendo um bem pra sua empresa. E vai estar fazendo um bem pra essa pessoa. E pra outras empresas futuras que vão contratar essa pessoa. Entender estes? Essa é a minha paleta da Katarina Hill. A mais cara que eu tenho. Eu vou usar essa aqui na pálpebra. Toda completa. Depois eu venho com esse aqui mais escurinho. Ó, gente. Ouça o drag queen. Não tem ideia de ser limpinho. Não sei o que organizado. Não tem ideia de ser. Drag queen que é drag queen. A esponja é suja. A paleta é suja. Tudo sujo. Sinal de que ela trabalha, né? Sinal de que ela tá trabalhando. Tem umas perguntas bobas em entrevista também. Que eu fico indignado. Tipo, ai, por que você quer entrar na nossa empresa? Uai, moço. Porque se divulgou, né? A vaga. Uai! O que você está buscando nessa vaga? Uai, moço. Uma oportunidade de entrar nela, né? Fui numa entrevista esses dias. Primeiro, eu tava sentando na cadeira. Ele pegou e falou pra mim assim, ó. Seguinte. Seja sincero. Não queira me agradar. Seja sincero. E eu pensei comigo mesmo. Se eu for sincero, vou ser expulsa daqui. Eu vou ser presa. Por que você escolheu a nossa empresa? Gente, eu não escolhi. Eu não mandei só pra vocês. Eu mandei pra várias. A gente não tá podendo escolher emprego, não. Mandei pra várias. E no meio dessa senha, a sua tava lá e me chamou. Não é porque eu escolhi. É que eu não tenho escolha mesmo. Agora eu venho com esse marronzinho aqui. Desolta a paleta minha. Essa paleta é podre. Eu já trabalhei em vários empregos. O que eu mais gostei? Eu era cabeleleiro. Ajudante de cabeleleiro. Auxiliar de cabeleleiro. E eu amava. Nossa, era todo. Minha chefe era todo. No meu primeiro dia de trabalho, ela me levou pra Roxy. Que é uma boate lá em Goiânia. E pagou tudo. A nojenta pagou tudo. Rainha, princesa. Agora eu venho com esse pretinho aqui, ó. Não fiquei lá por muito tempo, que não era de carteira assinada. Então eu procurei um que tinha carteira assinada. Essa nossa realidade é tão triste, né? Tipo assim, o que eu tava falando agora. A gente não tá podendo escolher. E é tão triste, né? Essa realidade, tipo assim, quem não pode escolher emprego, tem que pegar qualquer um. Eu falei que ia fazer o marrom, né? Tá mais pra roxo e preto. Mas ok. Ok, ok. Agora eu venho com esse bem aqui, ó. Pra passar aqui, aqui em cima do olho, nessa bola aqui, ó. Nessa bola bem aqui, sabe? Nessa bola. Pálpebra móvel. Pálpebra móvel. A gente vai fazer a pele agora. A gente vem com uma base. Não vou mostrar minhas bases. Minhas bases, ninguém tá me pagando pra isso, né? Mas é essa aqui que eu ganhei. É essa aqui que eu comprei. E essa aqui que acabou. E essa aqui que eu misturei tudo em uma. Aí ficou essa aqui. Gente, mas como eu não tô tendo dinheiro ultimamente. Eu não tô comprando base de marca boa, não. Tô comprando base, assim, sabe? Na loja de 10 reais. Que é tipo, sabe, ó, chandelle. Que tem cheiro de álcool. Então não adianta eu falar que, tipo assim, eu não vou indicar uma coisa pra vocês que eu sei que é ruim. Tipo, eu sei fazer funcionar, sabe? Só que vai que você não sabe. Isso aqui é olheira. Se você tem muita olheira, você vai passar algo embaixo dos seus olhos. Que seja de roxo ou vermelho. Ou laranja. Assim, sabe? Parecia que você tava num filme de ação. Levou vários chutes. Vários chutes, várias facadas. Agora você vai vir com o seu pó. Que não é de tráfico. E agora você vem com a base. Gente, top beauty. 10 reais. Pronto. Tá da minha cor? Não, ainda não. But a gente vai resolver isso com o contorno. E eu tenho esse aqui. Que também foi... Esse aqui foi 4 reais, tá? Ali na loja de preço único. Tá, agora a gente vai fazer um delineador esfumado. Esse aqui é da Luizense. E ele é caneta. E a caneta dele é assim, ó. Mas ele é muito bom. Ele é muito preto. E eu gosto de canetinha, assim. E a ponta é bem dura. Então, é difícil errar. Mas não é impossível. Agora a gente vai vir com um pincel. Uma sombra preta. E vai esfumar. Pronto. Agora a gente vai passar a sombra em bra... A sombra em braço. Depois vai vir com o contorno em pó. E o iluminador. Pra finalizar. Embaixo eu acho que eu vou passar um marrom. Sabe o marrom? Contorno em pó. Eu uso isso aqui da Bella Fame, tá? Isso aqui da Bella Fame. Isso aqui da Bella Fame. Que é uma marca, assim, muito utilizada, sabe? Aqui em Anápolis. Por crianças de 12 anos. Que tem cheiro de... De boneca de plástico Barbie. Eu gosto de uma coisa, assim, bem marcada, sabe? Uma coisa, assim, trá. Sim, eu faço tudo com um pincel só. Porque me roubaram. Roubaram minha casa e levaram meus pincel todos. Pra selar a maquiagem, pra ela ficar bem sequinha. Agora a gente tira. Viu só? É, Fih, Edu. Roubaram meus pincel todos. Então vocês têm que me colocar aí no Corredor das Blogueiras. Pra me ganhar esses pincel aí, tudo. E pra me parar de Isabela Fame. Tá, agora a gente vai vir com o blush. Eu gosto de chinelada. Do nariz. E eu venho puxando pro lado. Tô com muita vergonha. Tô com muita vergonha. Ah, meu Deus. Pronto, agora a gente vai vir com o iluminador. É da mesma paleta que esse aqui. Basicamente já terminado. Ah, e é isso. Agora eu vou colocar o cílio. Que foi eu que fiz, inclusive. Meus cílios, eles. E vou pôr minha lente, a peruca. Vou me vestir. E a gente vai lá. Tá, ser demitida. Então bora. Gente, então é isso. Não é isso, não é? Brincadeira, pessoal. Só somos da mesma cidade. E por sinal aqui é... Gente, bora lá. Ai, eu tô tremendo. E aí? Tô bom e vocês? Uai, gata. Sou sua nova chefa. Ai, que tremendo. Tá boa. Oi, Gabriel. Oi, você. Oi, menino. Como você tá? Oi, menino. Oi, menino. Oi, menino. Eu vi. Oi, menino. É lógico. Pois é, bonita, né? Gostosa. Boa tarde. Não, buzinha. Eu sei que eu sou gostosa. Não, na verdade, eu tô... Porque eu saí. Aí, ela vai me ligar pra mim vir. Ai, você tem... Sabe quanto tempo vai demorar? Se for me pegar a carteira pra baixo? Vem até sábado. Olá, boa tarde. E aí? Tá bem? Mais de boa? Tô. Como é que tá a vida? Tô bem gostosa. Qual sábado tá bom? Jóia? Jóia. Não lembra não? É o vinte milho. Olha. Esse aqui é o meu abraço, quer dizer... É o marco do gato de marco? O marco é meu abraço? Ah, o problema é dele. O que é que é? O que é? Oi, tudo bom? Oi? Jóia. Oi, meu amor. Tudo bom? Oi, gente. O que é o meu balcão? Eu tava com saudade de você. Oi, gente. Oi, gente. Tchau, gente. Eu vou sair com o sei lá. Pois é, gente. Gostosa, né? Fazer o quê? Fui lá, me demitiram. E peguei um açaí, graças a Deus. E é o que tem pra hoje, né? Você viu tanto que o povo fica irado. É como uma drag queen. Gostosa. Ninguém nunca viu uma gostosa. Tchau, 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 tchau.